As Guerras Santas do século XIII foram algumas das mais sangrentas de todos os tempos, porém dois Cavaleiros de Ouro se destacaram no campo de batalha, sendo eles Aquário e Libra. Olá Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Aqui em Saber, eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês a história da Guerra Santa do século XIII, contada na saga The Lost Canvas. E antes de começar, quero indicar para vocês as miniaturas dos 12 Cavaleiros de Ouro, elas são muito fofas e vale a pena demais ter na coleção. Eu já garantei a minha do Saga de Gêmeos, garanta a sua também, o link vai estar no primeiro comentário desse vídeo, recado dado, então já vai clicando no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre, quem saber? Aproximadamente dois anos após a Guerra Santa contra Hades, no século XVIII, somos levados até os cinco picos antigos de Rosan. Lá vemos Doku de Libra, cumprindo sua tarefa dada por Atena. Ele permanece sentado, vigiando o selo que guarda os 108 espectros de Hades. Doku dizia, A armadura de Libra está ressoando terrivelmente esta noite. O que está querendo me dizer, Libra? O que quer me transmitir? O Cavaleiro de Ouro Doku, um sobrevivente da Guerra Santa, neste momento sente intensamente o seu coração. Ele se perguntava, O que está acontecendo? O meu coração bate forte em resposta a Libra. A minha consciência está sendo arrastada. Isso é, uma Guerra Santa? Doku de Libra tem uma visão. Ele podia avistar bastante fumaça. Nesse momento, vemos um Cavaleiro que trajava a Sagrada Armadura de Aquário. Ele corria rapidamente, enquanto um homem trajando a Armadura de Ouro de Capricórnio gritava, Espere, Crash! Não vá sozinho! Nosso exército está em desvantagem. Nesse momento, o Cavaleiro de Aquário responde, Mas do outro lado desse exército, se encontram os três juízes do submundo. Não podemos perder essa oportunidade. Doku, então, se recorda desse nome. Crash, eu ouvi dizer que era um cavaleiro mais velho, mestre de Degel de Aquário. Um cavaleiro lendário, que teria vivido por aproximadamente 500 anos. E assim como eu, recebeu a técnica secreta de Atena, ou misofeta menos. Isso quer dizer, então, que esse sonho é, de mais de 500 anos atrás, de uma antiga Guerra Santa, de repente Crash olha para trás, e avista as armas da Armadura de Libra. Elas estavam voando pelos céus. Elas cortavam o ar, passando voando por cima daquele campo de batalha. Os cavaleiros feridos, se levantavam e diziam, Essas são as armas de Libra, mas que incrível, em um instante, destruiu metade do exército de Hades. A situação agora mudou. Crash se emociona, e sorrindo ao lado do Cavaleiro de Capricórnio, e dos demais guerreiros ali presentes, ele dizia, Então você veio. Quem chega ali, é o Cavaleiro de Libra, de 500 anos atrás. Doku, que continuava a observar aquela visão, falava, Essas são as armas de Libra. Isso quer dizer que, de repente, vemos um cavaleiro trajando a Sagrada Armadura de Libra, que se aproximava, dizendo, Você é um garoto impaciente, Crash. O jovem aquariano, com um olhar emocionado, observava feliz, a chegada daquele homem, o Cavaleiro de Ouro, de uma era passada, conhecido como Itcha de Libra, que por sua vez, gritava, Cavaleiros de Atena, vamos nos unir em um único ataque. Os feridos cavaleiros, recobraram suas forças naquele momento, e avançavam, sendo liderados, pelo Cavaleiro de Libra. Garotos e adultos, lutando como homens fortes e fervorosos, mas essa guerra santa, é como a nossa. transcorreu de maneira extremamente cruel, e também violenta, dizia Doku. Após o combate, vemos o campo de batalha destruído, Crash estava sentado, nas raízes de uma grande árvore. O jovem garoto, se encontrava muito ferido, e segurava seu peito, se aproximando dali, vemos Itcha de Libra, todo ensanguentado. Ele dizia, Soube que você recebeu, a técnica secreta, o misofeta menos, da senhorita Athena. E olhando para trás, sem forças, mas com um sorriso, Crash responde, Sim, senhor Itcha, as batidas do meu coração, serão reduzidas, a 100 mil por ano. O meu corpo, ainda está, se adaptando a isso. Isso dá trabalho, para respirar, mas com esse estado, de quase morte, parece que poderei viver, algumas centenas de anos. Neste momento, Itcha faz uma pergunta, Mas Crash, quantos anos você completou, neste ano? E o cavaleiro de Aquário, responde, Foram 13 anos, mês passado, eu já sou um adulto. Porém, Itcha discordava disso, você ainda é um garoto, Crash. Isso não soa bem, aos ouvidos do jovem aquariano, que responde, Pare de me tratar, como uma criança, levo comigo, o importante dever, de vigiar os deuses Hades, de Poseidon. Além do mais, você e eu, somos os únicos, sobreviventes, das Guerras Santas, contra Poseidon, e agora, contra Hades. Eu, como cavaleiro, juro cumprir essa missão, com a minha própria vida. Não me envergonharei, de viver assim, e nesse momento, Itcha o interrompe, se importa de ficar ao meu lado. O cavaleiro de Libra, senta próximo a Crash e diz, Me sinto mal, por tratá-lo como um garoto, porém, creio que este importante dever, não deveria ser para você, nesta Guerra Santa, até mesmo entre os cavaleiros de bronze e de prata, você era o mais novo, acreditei que você viveria livre, para erguer a próxima geração, não queria que tamanha crueldade, recaísse sobre você, não pensei que seria assim. Aquele era o lamento do cavaleiro de Libra, que ansiava por uma vida normal para Crash, após o término das batalhas contra os deuses, aquilo surpreende o Aquariano, que dizia, Outro dia eu li algo, que o Salgueiro representava o nascimento de jovens existências, e a morte que estende suas raízes, desde a fronteira do submundo de Hades, ao reino do Deus, do Sol Helios. Dizia que Orfeu levava um ramo do Salgueiro, para não se perder no caminho do submundo, e foi minha decisão acompanhá-lo, ao atravessar esse desolado campo da morte, juntos enfrentaremos a próxima geração, esse lugar será a nossa fronteira, naquele momento, o Sol se punha entre as montanhas, daquele campo de guerra. Itchia observava tudo isso e levantava, ele quebra um galho, daquela árvore seca, e o oferece a Crash, dizendo, Algumas vezes pensei, que você usava uma máscara de garoto, essa será uma longa caminhada. E de volta aos cinco picos antigos de Rosan, Doku recobra seus sentidos, após aquela visão, ainda sentado em frente a caixoeira, ele dizia, que aquela era uma linda amizade, enterrada no tempo. E ao olhar para sua mão, ele vê um galho de árvore cheio de folhas, sendo diferente do galho seco de Itchia, Doku então diz, Essa visão foi mostrada a mim, pela técnica do meu coração, ou pela armadura de Libra. Sem dúvidas eu recebi o seu relato, ao fim de suas vidas, ambos não puderam suportar o que deveriam enfrentar. Doku se lembra das histórias, que Itchia se corrompeu ao mal, na Guerra Santa do século XVI, e Crash da mesma forma se corrompeu, antes da Guerra Santa do século XVIII. Dois nobres cavaleiros de ouro, sobreviventes da Guerra Santa, assim como Doku e Xion, mas que não puderam suportar a dor do tempo, e se voltaram contra seus próprios princípios, para assim recuperarem a própria juventude. Então Doku chega a uma conclusão, pela lógica, as pessoas não poderiam viver até próximas gerações, devo ser forte, para superar esse limite. Como sabemos, Xion na saga clássica, usou a desculpa, de ser seduzido pela oferta de Hades, e voltou a vida, dizendo que iria trair a Tena, em troca da vida e juventude eternas. Porém, como sabemos, nem Xion e muito menos Doku, se deixaram corromper pelo mal, apesar de viverem até a próxima geração, mostrando assim, que tanto Doku quanto Xion, são cavaleiros excepcionais, que viveram além de seu tempo com honra. Eles nunca perderam seus princípios, e muito menos deixaram corromper, seus verdadeiros ideais, sendo assim, Doku de Libra, e Xion de Ares, são os cavaleiros de ouro, com a vontade mais inabalável entre os demais. Amigos, comentem o que vocês acharam dessa história, e obrigado por assistir esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto, e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?